O cara que cresce em você toda hora O cara que cresce em você toda hora E como se refiro se você devora Estar o tempo é querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te amava Para você! O cara que cresce em você toda hora 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 Nesse caso é Ela que ama você do seu jeito Que depois do amor você se tem em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala de amor, te falar de amor Te manter você a porta feliz Um sorriso me diz Nesse caso sou eu Nesse caso sou eu Eu sou o cara, não serve pra você O que faz feliz e que te adora Eu sou o cara, não serve pra você Esse cara sou eu Nesse caso sou eu O que faz feliz e que te adora Nesse caso sou eu Ele passou Obrigado.